Pessoal, boa noite. Meu nome é José Antônio Nefa Júnior. Podem me chamar de Nefa. Alguns rostos conhecidos aqui já, de longa data. Até Carol, que é minha amiga, não vou falar há quantos anos, não. Pelo menos uns 15 anos é minha amiga já e veio me escutar hoje. Ou seja, é muita amizade mesmo. Essa hora da noite eu ia escutar o cara que já aguenta há 15 anos e ainda veio escutar falar de processo civil. Bom, senhores, eu tenho uma certa predileção por esse tema. Na verdade, já desde o Código 73, eu dou aula de uma disciplina específica de tutela de urgência. Na época, o nome da disciplina era tutela de urgência, que englobava tutela cautelar e tutela antecipada. E, no novo CPC, essa disciplina passou a se chamar tutela provisória, porque acabou englobando também a tutela de evidências. Mas a minha predileção, minha preferência por essa matéria não é propriamente pelo domínio dela. Eu vou explicar isso para vocês. Na verdade, primeiro que eu sou advogado militante, então sinto na prática a importância dessa matéria. E, segundo, porque aí eu já vou avisar logo isso para vocês, quanto mais eu estudo tutela provisória, mais dúvidas eu tenho, ou menos certezas eu tenho. E essas dúvidas, essas incertezas, eu vou dividir com os senhores hoje. Quando a Dani me passou o título, ela falou, olha, tutela de urgência, jurisprudências no TJ, no STJ, no CPC de 2015, eu falei, hum, jurisprudência sobre tutela de urgência do novo CPC, esquece. Você não tem nada de interessante. Os pontos polêmicos mesmo não foram enfrentados. O que a gente tem hoje é mais do mesmo, é aquilo que a gente já tinha no CPC de 73. Novidade mesmo? Não vejo. Não vejo novidade na jurisprudência. Nada que tenha saído em recurso repetitivo, em algum informativo. Nenhuma jurisprudência interessante mesmo no TJ, nos tribunais do Rio, São Paulo, não vi nada de interessante. Mas existem alguns pontos polêmicos sobre os quais os tribunais já vinham se manifestando, há alguns anos, e a gente vai tocar um pouquinho nesses assuntos. O que eu vejo, eu estava até conversando com um colega aqui, como é o seu nome? Como? Grazer? Graziani. Ele falou o seguinte, olha, eu percebo que, na prática, os juízes parecem que não aplicam muito a técnica da tutela. E é verdade isso. Se a gente parar a perceber, na prática, tanto os advogados, quanto, muitas vezes, o próprio Poder Judiciário, às vezes, não utiliza a técnica propriamente da tutela antecipada, e muitas vezes isso em função dos próprios requerimentos que são feitos pelas partes, que se confundem. Logo quando o CPC entrou em vigor, o CPC 2015, alguns amigos meus, por saberem que, advogados, por saberem que eu dou aula e tal, às vezes me ligavam e falavam, e isso, como é que funciona, e aquilo, como é que está o novo CPC e tal. É impressionante como a maioria das dúvidas dizia respeito a essa parte do código que trata da tutela provisória. O que eu vou falar para vocês, se não for a parte do código que mais sofreu a alteração do CPC de 73 para 2015, com certeza é uma das partes do código que mais sofreu a alteração desses institutos. Porque modificou completamente a estrutura das tutelas de urgência do CPC de 73 para o CPC de 2015. Então, qual que é a minha ideia hoje aqui com vocês? O que eu pretendo fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é tentar resgatar alguns conceitos básicos de tutela de urgência, para que a gente possa até depurar o discurso. Vem cá, estamos falando do quê? O que é uma tutela provisória? O que é uma tutela de urgência? O que é uma tutela de evidência? Embora a tutela de evidência não seja objeto do discurso, mas a gente precisa saber pelo menos o que é uma tutela de evidência, para não confundir com tutela de urgência. Porque essa confusão gera efeitos. A gente precisa distinguir bem esses institutos. Então, em primeiro lugar, eu pretendo passear um pouco por esses conceitos básicos de tutela provisória. Depois, eu pretendo indicar para os senhores, mostrar para os senhores como que essa matéria está organizada no novo CPC, qual que é a estrutura dela, a organização dela no novo CPC. E, por fim, eu pretendo analisar com vocês eu vou chamar vocês de vocês, vocês também podem me chamar de Nefa, você de Nefa, não tem problema nenhum, tá? Estamos entre colegas aqui, estamos entre amigos, sem formalidade. E, depois, eu pretendo analisar com vocês os procedimentos da tutela antecipada em caráter antecedente e da tutela cautelar em caráter antecedente. É claro que falar sobre tudo isso daí em uma hora e pouquinho é muita matéria para pouco tempo. Então, eu vou tentar pontuar e direcionar para aqueles pontos mais importantes. E, no decorrer do discurso, eu já vou apontando para vocês aqueles pontos polêmicos e que eu acho que realmente merecem maior atenção do operador do direito. Tranquilo? Então, tá jóia. Toda vez que eu vou falar sobre tutela de urgência, eu acho interessante começar com um exemplo. Vamos imaginar que vocês estão lá no escritório, daqui a pouco chega um cliente e fala assim, tutor, estou com um problemão aqui. Qual o problema? Estou com o problema da minha vida. Na verdade, eu tinha uma empresa, acabei fazendo um... Estava indo tudo bem, tudo ótimo, acabei fazendo um contrato com uma empresa muito maior e investi minha vida nesse contrato. Tive que ampliar a estrutura da minha empresa, tive que contratar funcionários, eu tive que pegar tudo que eu juntei na minha vida toda e colocar aqui. E tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Está aqui, ó. Tudo direitinho, está aqui os comprovantes, está aqui comprovante de prestação de serviços, recibos e por aí vai. Bom, aí ele vai te perguntar, e aí, doutor, tem como ganhar essa causa? Nós, advogados, que somos experientes, sabemos que não podemos garantir nada, até porque não está em nossas mãos, mas nós vamos falar, olha, advogado que promete alguma coisa, dá um tiro no próprio pé, né? Mas, pelo que a gente tem aqui, pelos documentos que temos aqui, existe uma grande probabilidade de realmente conseguirmos aqui aquilo que a gente quer. Bom, então vamos entrar com a ação? Vamos. E a gente ingressa com a ação. Hoje. Daqui a pouco, seu cliente vai te ligar, um mês, e vai falar o seguinte, e aí, doutor, o que aconteceu? Você vai falar assim, o que aconteceu? Aconteceu nada, né? Não aconteceu, em um mês não acontece nada, mas faz o seguinte, fica tranquilo, que quando tiver alguma coisa de importante, eu vou te ligar. Ele vai ficar tranquilo? Não vai. Mas vamos imaginar, que nós estamos aqui no melhor dos mundos, e seu cliente vai te ligar ali, dali a mais ou menos, uns seis meses, ele vai perguntar assim, doutor, e aí, seis meses já, o que aconteceu? Olha, eu tenho uma notícia boa para te dar. Qual? O réu foi intimado para comparecer a audiência de conciliação e mediação. Mas como assim? Quando que vai ser essa audiência de conciliação e mediação? Daqui a... Não, vamos fazer isso com o cliente, não, né? Vamos imaginar que estamos num mundo bom aí, onde as coisas funcionam. Não, daqui a seis meses. Pô, doutor, então quer dizer que daqui a um ano eu vou sentar para fazer uma conciliação. Exatamente. E vai ter conciliação? Não, não vai ter conciliação. A gente sabe que não vai ter conciliação, porque nem sempre é fácil fazer conciliação. Vamos imaginar que era um caso complexo, onde realmente as partes estavam com dificuldade de se entender. E por mais que a gente tentasse, não houve conciliação. E aí, passou mais seis meses, um ano e meio, ele ia falar o seguinte, e aí, doutor, o que aconteceu? Um ano e meio de processo. Você fala, olha, eu acabei de oferecer a réplica, né? Teve lá a contestação, depois da audiência e tal. Réplica aqui, a gente está se manifestando. Ah, que legal, mas e agora? Falei, agora, agora espera um pouquinho, que a gente vai conversar mais para frente. Então, tá bom. Aí, mais uns seis meses, vamos ter lá o quê? um despacho saneador, vamos especificar as provas, não é isso? Vamos imaginar que a gente precisa de uma perícia, então, a gente tinha aí, é o quê? Um ano e meio de processo? Temos aí, um ano e meio de processo, o juiz vai determinar a perícia, não sei o quê, vamos imaginar que a perícia vai ser feita, tal, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de impugnação de honorários do perito, não sei o quê. Assim, processo fluindo, né? Bem, com dois anos, vai ter perícia. Beleza. Dois anos, ter perícia, audiência, destruição, julgamento, é para daria seis meses, não é isso? Vamos imaginar que teve audiência, una, que não faltou testemunha, vamos imaginar que o réu não juntou um atestado médico lá dizendo que não podia ir no dia da audiência, tudo aquilo que a gente sabe acontece, vamos fazer de conta que não aconteceu. E aí, com dois anos e meio, é isso? Eu perco meus cálculos aqui. Com dois anos e meio, a gente teve lá a audiência, destruição, julgamento. Que legal, Escutamos todo mundo, beleza? Tudo a nosso favor. E agora? Bom, agora vamos ter lá prazo sucessivo, lá de não sei quantos dias, 15, 30 dias, para autor e réu, alegações finais, e os autos são conclusos para a sentença. Beleza, doutor, e agora? Bom, agora senta e chora, porque você não sabe quantas sentenças vai sair. Mas vamos imaginar, o que vocês acham prausível aí? Uma vara cível, daqui de Vitória? Não sacaneia meu cliente, não, pelo amor de Deus. Vamos lá, quanto tempo, mais ou menos? Um aninho? Um aninho? É bem prazo. Então, tá bom, um ano? Processo rápido, hein? Então, o quê? Três anos e meio, é isso? Três anos e meio, né? Três anos e meio de processo, tivemos uma sentença em primeira instância. Aí você vai ligar pro seu cliente e falar assim, tem uma ótima notícia pra te dar, ótima. Aí ele vai falar assim, fala, doutor, o juiz julgou procedente o seu pedido. Aí ele vai falar assim, é mesmo, doutor, é, que legal, então quer dizer que amanhã eu posso passar no seu escritório e pegar o dinheiro e tal? Você vai falar, pode, espera só um pouquinho. Sabe por quê? Porque na verdade tem possibilidade, a gente não sabe se ele vai recorrer e tal, mas tem possibilidade de recurso. Balela, né? A gente sabe que o advogado vai recorrer, que vai ter recurso, e acho que vão ter todos os recursos possíveis, né? Enfim, mas vamos imaginar que nem teve embarque de declaração, tá? Vamos imaginar que foi apelação mesmo, colheita de contra-razões, com mais seis meses e o processo subiu pro tribunal. Plausível, né? Quatro anos de processo, o processo chega no tribunal e o juiz vai decidir monocraticamente. Ou, aí, o desembargador, o relator, vai decidir monocraticamente. Aliás, vamos fazer isso não, que vai demorar demais a decisão monocrática. Vamos imaginar que o processo ficou no tribunal com quatro anos, ficou no tribunal lá um ano e meio, plausível, para julgar uma apelação? Tá bom, tá? Você não achou muito rápido. Tá rápido? então, pode ser rápido, o problema, eu não quero que seja mais demorado, mas rápido pode ser. Então, a gente chegou lá, nos seus processos, vamos ser meus sócios no escritório, quero, por favor. Então, quantos anos já? Cinco anos e meio? Quanto? Quatro anos e meio? Foi isso? Não, subiu para o tribunal quatro anos. Aí, com mais um ano e meio, cinco anos e meio, tivemos um acórdão. Cinco anos e meio, tivemos um acórdão no tribunal, um acórdão em segunda instância, aí nós vamos ligar para o nosso cliente, e falar, tem uma ótima notícia, o tribunal, ele confirmou a decisão, ele confirmou a decisão de primeira instância, que legal, doutor, então quer dizer que amanhã eu posso passar no seu escritório e pegar o dinheiro? Você fala, espera um pouquinho porque tem recurso, tribunais superiores e tal. Bom, recurso extraordinário, não vai subir e tal, não vai ter, agora, recurso especial vai subir, ou vai subir porque vai subir, porque vai ser admitido, ou porque vai ter agravo no recurso especial e vai subir de qualquer maneira. E vocês sabem bem, subiu para o STJ, senta e chora, porque ele vai ficar lá pelo menos dois, três anos, não é isso? É isso aí, dois anos assim se for, não vai, não vai, dois anos é rápido demais, vai ficar uns três aninhos lá, tinha aí cinco anos e meio, estamos com oito anos e meio de processo, e aí vamos imaginar que tudo foi a nosso favor e tal, e foi proferida uma decisão lá com oito anos e meio de processo, tal, o acordo transitou em julgado, aí você vai ligar para o seu cliente e falar assim, agora nós ganhamos de verdade, o processo transitou em julgado, não tem mais recurso, não sei o que e tal, e ele vai falar assim, pô doutor, que bacana, então quer dizer que amanhã eu posso passar no seu escritório, para pegar o dinheiro e tal, e você vai falar assim, olha, ainda não, porque até inventarem aquele pozinho mágico para você jogar na sentença, no comando judicial e transformar papel, transformar isso daqui, dinheiro, vai ter que submeter o comando judicial, o papel, a atos executivos, atos destinados a transformar papel em realidade, comando judicial em realidade, atos destinados a tirar o patriciência, o patrimônio do devedor, para entregar para o credor, e nós sabemos que isso pode demorar muito, bom, que seja rápido, um ano de cumprimento de sentença, que seja rápido, isso daí você tem quase dez anos de processo, aí eu pergunto para vocês, depois de dez anos, de uma briga judicial, de atividade judiciária, vocês acham mesmo que aquela tutela final, que a tutela jurisdicional, ela realmente foi apta para proteger efetivamente aquele direito lesado ou ameaçado de lesão que seu cliente veio te procurar há dez anos atrás, dizendo que era o processo da vida dele? É claro que não. Não é, e não poderia ser novidade para alguém aqui, que um dos motivos daquilo que habituou-se chamar de crise do poder judiciário, advém da lentidão com que os órgãos jurisdicionais entregam ao jurisdicionado o problema para aquela situação da vida levado à apreciação estatal. Pois bem, é justamente nesse contexto que se insere o estudo das chamadas tutelas provisórias. As tutelas provisórias, elas têm o objetivo de prestar maior efetividade à tutela jurisdicional, de garantir a real efetivação daquela tutela jurisdicional, de garantir o que nós chamamos de acesso à ordem jurídica justa. Mas o que é a tutela provisória? Quando a gente fala em tutela provisória, nós estamos falando do quê? Bom, quando a gente fala em tutela, nós estamos falando de proteção. Então, tutela provisória é a proteção que o Estado dá por meio de provimentos jurisdicionais instáveis, por meio de provimentos jurisdicionais provisórios. instáveis, provisórios, no sentido de não definitivos. Então, a tutela provisória é a proteção que o Estado presta por meio de provimentos jurisdicionais instáveis, não definitivos, que são concedidos sempre que presentes determinados pressupostos que vão gravitar em torno ou da urgência ou da evidência. Quando nós analisamos lá o artigo 294 do CPC, que é o artigo que abre o livro da tutela provisória, o legislador colocou o seguinte lá, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O que isso significa? Significa que a tutela provisória é um gênero, tutela provisória é um gênero do qual são espécies a tutela de urgência e a tutela de evidência. Mas o que é essa tutela de urgência que a gente tanto fala? Tutela de urgência é a proteção, lembre-se, falamos em tutela e estamos falando de proteção. Tutela de urgência é a proteção que o Estado dá àquelas situações que, por algum motivo, carecem de proteção imediata, sob pena de perecimento do direito. O próprio nome fala, tutela de urgência, proteção que o Estado dá a determinadas situações específicas que, por algum motivo, precisam ser protegidas de uma forma mais célebre, sob pena de se perder aquele direito que se objetiva proteger. Isso é uma tutela de urgência. E a tutela de evidência? O que é? A tutela de evidência é a proteção que o Estado dá a determinadas situações que, embora não apresentem risco de dano, embora não apresentem esse requisito da urgência, elas se mostram de uma forma tão clara para o julgador que se justifica uma rápida proteção jurisdicional. é tutela provisória, gênero, tutela de urgência e tutela de evidência, espécies de tutela provisória. Perfeito? Tranquilo, não é? Pois bem, o parágrafo único do 294 fala o seguinte, a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, a tutela de urgência, cautelar ou antecipada. Na verdade, essa tutela de urgência, que é essa proteção que o Estado presta, aquelas situações que carecem de proteção imediata, ela é prestada, a tutela de urgência é prestada por meio de técnicas processuais, são técnicas de urgência, técnicas processuais. por meio de uma dessas técnicas, o Estado permite que a parte possa garantir o resultado útil de um outro provimento jurisdicional. Por meio de uma dessas técnicas de urgência, por meio de uma dessas técnicas processuais, o CPC permite que a parte consiga proteger a utilidade, garantir o resultado útil de um provimento jurisdicional diferente daquele que ou já existe ou que ainda nem existe. Trata-se da técnica da tutela cautelar. A tutela cautelar é aquela proteção que se dá por meio de um provimento jurisdicional que vai acautelar, que vai assegurar o resultado útil de um outro provimento jurisdicional. Por exemplo, é Rose, não é? Como é que eu sou não é? Mentira. Rose e Rose também? É sério? Rose 1 e Rose 2? Então vai ser com vocês mesmos. Imagine o seguinte, que a Rose 1 ingressa com uma ação de cobrar. Aliás, ingressa não. A Rose 1 empresta uma grana para a Rose 2. E está cobrando. está cobrando, está cobrando, está cobrando, a dívida vence, a Rose 2 não paga e tal. Daqui a pouco a Rose 1 pressiona tanto que a Rose 2 fala o seguinte, quer saber de uma coisa? Já me perturbou demais, faz seus corres aí, não vou te pagar não. E aí a Rose 1 fala, bom, vou ingressar com a ação, com a ação de cobrança. Só que ela começa a juntar documento, começa a procurar documento e não encontra, começa a procurar e-mail, provas. e aí ela descobre que a Rose 2 está dilapidando o seu patrimônio, está esvaziando suas contas correntes, está colocando o carro em nome da irmã, colocando imóvel em nome da mãe. Para que isso? Para frustrar uma futura execução. Para perceber, olha, quer saber, eu vou perder mesmo, já vou esvaziar o patrimônio, porque se chegar no final do processo, se eu perder, eu vou ter que executar, estou de boa. Não é isso? Pois é. Aí, a Rose 1 fala o seguinte, não, mesmo antes de entrar com a ação de cobrança, ela chega e faz uma petiçãozinha, um requerimento de tutela cautelar, o juiz percebe esse perigo de dilapidação do patrimônio e concede essa tutela cautelar. Percebam que essa tutela cautelar é uma tutela para indisponibilizar bens da Rose 2. Vai bloquear dinheiro em conta, vai indisponibilizar um bem imóvel, ou seja, você não vai conseguir dispor daquele bem, alinhar aquele bem. Mas, é importante vocês perceberem que aquilo que a Rose 1 quer de verdade, que é pegar a grana e colocar no bolso, ela não tem. O que ela tem? O que ela conseguiu com a tutela cautelar? Apenas garantir o resultado útil de uma futura decisão judicial que a gente não sabe nem se vai ser concedida mesmo ou não, que é a decisão que vai ser proferida na ação de cobrança que ela ainda vai entrar. Daí, por que se falar que a tutela cautelar tem natureza acautelatória, natureza assecuratória? Não tem a aptidão de satisfazer a pretensão, mas a aptidão de resguardar o resultado útil de uma decisão que vai ser proferida ou que já foi proferida, mas que é uma outra decisão. Está claro isso? Me fez claro? Pois bem, essa é uma técnica. A tutela de urgência é prestada por basicamente dois tipos de técnicas processuais. A primeira técnica é a técnica da tutela cautelar. Consegue-se um provimento jurisdicional que vai garantir o resultado útil de um outro provimento jurisdicional. A outra técnica é a técnica da tutela antecipada. Por meio da técnica da tutela antecipada, o Estado permite que o requerente da medida, o Estado permite que o jurisdicionado possa usufruir de parte ou de tudo aquilo que ele normalmente usufruiria somente ao final da demanda. Daí porque se falar que a tutela antecipada tem natureza satisfativa. Satisfativa porque ela simplesmente satisfaz a pretensão do requerente da medida. O que o requerente da medida quer? Ah, é isso? Beleza. Quando a tutela antecipada for concedida, haverá uma coincidência entre esse pedido final, entre esse objetivo final e aquilo que foi concedido pelo juiz. É claro que essa coincidência não precisa ser total porque o juiz não precisa conceder absolutamente tudo que a parte quer. Ele pode conceder apenas parte do que o jurisdicionado postula. Bom, então percebam que tutela de urgência é um gênero do qual tutela cautelar e tutela antecipada são espécies. Então, nós temos o seguinte, tutela provisória, gênero, tutela de urgência e tutela de evidência, espécies da tutela provisória. E tutela de urgência, gênero, tutela cautelar e tutela antecipada, espécies da tutela de urgência. tranqüilo? Pois bem, e a tal dessa tutela de evidência? Porque, quando a gente para perceber, são todas espécies de um mesmo gênero, espécies de tutela provisória. Então, tem que existir algo que justifique essa classificação. Por que a tutela de evidência também é espécie de tutela provisória? Qual o ponto de contato entre a tutela de evidência e uma tutela de urgência? Me parece que esse ponto de contato seja a probabilidade de existência do direito. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre pressupostos de concessão dessas tutelas. Mas o que acontece? Hoje, no sistema do CPC, as tutelas de urgência são concedidas com base na presença de dois pressupostos, Fumos, Boniúris e Perículo em Mora. Falando um pouquinho dos pressupostos de concessão, vamos começar pela tutela de evidência mesmo. Quando que a tutela de evidência vai ser concedida? Aí você não tem mistério, é só você bater o olho lá no artigo 311 do CPC e identificar, olha, eu estou diante de uma dessas situações aqui, de uma dessas hipóteses arroladas no artigo 311? Estou. Beleza, então você tem direito lá a uma tutela de evidência. É isso. Ah, e quando que eu terei direito a uma tutela de urgência? Bom, aí você precisa comprovar o perículo em Mora e o Fumos Boniúris. Mas, só quero fazer uma observação antes da gente explorar isso um pouquinho, que é o seguinte. No código passado, os requisitos de concessão de uma tutela antecipada para os requisitos de concessão de uma tutela cautelar eram diferentes. A cautelar era concedida como? Quando? Quando presentes, o Fumos e o perículo em Mora. Só para a gente depurar aqui o discurso, o que é o perículo em Mora? O perículo em Mora é o risco que o tempo de duração do processo pode causar ao direito da parte. é o risco de que o tempo de duração do processo cause dano de difícil, impossível, reparação ao direito da parte. E o que é Fumos Boniúris? Fumos Boniúris é a probabilidade de existência do direito que a parte afirma ter. É a probabilidade de existência do direito subjetivo que a parte afirma ter. Quando eu falo assim direito subjetivo, vocês sabem o que é direito subjetivo mesmo? Por que acontece? quando a gente chega na faculdade e pergunta que é direito subjetivo o pessoal fala assim não professor eu sei mas eu sei para mim. O legislador quando ele previu aquelas normas de conduta em abstrato ele já de antemão previu situações de vantagem e situações de desvantagem. Ou seja, ele já pré-definiu quais interesses vão prevalecer e quais interesses vão ser subordinados ou sacrificados. Direito subjetivo é essa posição de vantagem assegurada pela norma. Todos que provocam o poder judiciário alegam ser detentores de uma posição de vantagem assegurada pela norma. Alegam ser detentores de um direito subjetivo. Agora, se essa pessoa será ou não titular desse direito subjetivo a gente só vai saber daqui a oito anos e meio, não é isso? É isso. A gente só vai saber daqui a muito tempo quando o comando judicial transitar julgado e falar não, julgou procedente ou julgou improcedente. Então, percebam que quando a parte provoca a atuação jurisdicional, ela se diz detentora de um direito subjetivo. E o Fumos Boniuris é justamente isso, é a probabilidade de existência desse direito que a parte afirma ter. Probabilidade de existência. A análise do Fumos é uma análise mais superficial, é o que nós chamamos de cognição sumária. Aliás, as tutelas provisórias, tanto de evidência quanto de urgência, são proferidas com base naquilo que nós chamamos de cognição sumária, com base em um juízo de probabilidade. A cognição sumária, ela se contrapõe à cognição exauriente. A cognição exauriente é aquilo que o juiz faz quando ele vai julgar, quando ele vai definir a controvérsia. É mais próxima do juízo de certeza, enquanto que a cognição sumária é aquele juízo mais superficial de cognição. O juiz trabalha com a probabilidade de existência do direito. Tanto a tutela de evidência quanto as tutelas de urgência cautelar antecipada são concedidas com base em um juízo de probabilidade. Pois bem, então, no código passado, a tutela cautelar era concedida mediante a presença do Fumos e do Perico, probabilidade de existência do direito e risco de lesão ao direito. E a tutela antecipada, vocês lembram? A tutela antecipada, embora muita gente falasse que, ah, não, é a mesma coisa, Fumos e Perico, não era. Na verdade, a tutela antecipada era concedida com base na prova inequívoca da verossimilhança da alegação e com base ou no inciso primeiro do 273 ou no inciso segundo do 273. E, além disso, você tinha que provar a reversibilidade da medida. Então, esses eram os pressupostos de concessão de uma tutela antecipada sob a égide do código 73. Então, quando se falava que em prova inequívoca da verossimilhança da alegação, nós estávamos falando, como sustentava realmente a doutrina, em um pressuposto que não era o Fumos, mas era como se equivalesse ao Fumos lá na tutela antecipada. Só que era um Fumos mais robusto, um Fumos mais denso do que aquele que você precisava demonstrar para conseguir uma tutela cautelar. Tanto que muita gente falava em fuminho e fumão, já ouviram isso? Eu ouvi isso de vários advogados. Ah, não, a tutela antecipada é o fumão. A tutela cautelar é o fuminho. Já ouviu isso? Pois é, o pessoal falava isso mesmo. Por quê? Porque, na verdade, para comprovar a prova inequívoca da vera o silêncio da delegação, você tinha que se esforçar um pouquinho mais. Só que, percebam que era muito subjetivo isso. São conceitos difíceis de você trabalhar. Bom, mas, de qualquer forma, era isso. E, lá no Código 73, a tutela antecipada, vou até ler aqui para depois eu falar sobre isso mesmo. A tutela antecipada era concedida ou com base no inciso primeiro do artigo 273 ou com base no inciso segundo do artigo 273. O que falava o inciso primeiro? Que o juiz irá conceder e tal, quando houver requerimentos, se convença da vera semelhança e tal, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. O que é isso? Perículo imora. Perfeito. E qual que era o inciso segundo? Quando ficasse caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto o propósito protelatório do réu? Abuso do direito de defesa ou manifesto o propósito protelatório do réu? Ora, vocês já leram o inciso primeiro do artigo 311? Vocês atentaram para isso? Artigo 311. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, independentemente de perículo imora. Quando? Inciso primeiro. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto o propósito protelatório da parte. Já ouviram em segundo lugar? Sim. Era exatamente a mesma redação do dispositivo lá do inciso segundo 273 do código passado. Ou seja, a doutrina mais especializada já falava quando a tutela antecipada for concedida com base no inciso primeiro, perículo imora, nós estamos diante de uma tutela antecipada que tem natureza de tutela de urgência. Perfeito. E quando for concedida com base no inciso segundo? Nós estamos diante de uma tutela antecipada, só que não tem natureza de tutela de urgência, porque não tem o requisito da urgência. Qual a urgência que se tem? Abuso de direito de defesa ou manifesto o propósito protelatório da parte? Qual o risco de dano ao direito? Não existe. Não era uma tutela de urgência. A doutrina mais especializada já chamava a tutela antecipada concedida com base no inciso segundo 273 de tutela antecipada punitiva ou tutela antecipada sancionatória. Por quê? Porque funcionava como uma sanção, como uma punição para aquele réu que tentava postergar de todas as formas o processo, com defesas infundadas, criando obstáculos para o cumprimento das decisões, o oficial de justiça chegava a uma porta e ele fugia pela outra porta, enfim, vamos lá, não existe nada pior para aquele que tenta a todo custo postergar o processo do que antecipar o resultado final contra ele. E parcela da doutrina já chamava essa tutela antecipada concedida com base no inciso segundo 273 de tutela de evidência. Ou seja, essa história de que a tutela de evidência é uma inovação do CPC 2015, de que não existia, besteira, já existia isso no CPC antigo, só que não tinha a importância que tem hoje. Na verdade, hoje nós temos um artigo que regulamenta só a tutela de evidência e trazendo outras hipóteses de tutela de evidência. Pois bem, voltemos lá àquele raciocínio dos pressupostos de concessão. Estou falando isso para vocês verem que às vezes as pessoas falam muitas coisas sem realmente saberem. Eu já vi muita gente falando que a tutela de evidência era uma novidade do CPC 2015. Não era, já existia. E essa hipótese que eu falei para vocês não era a única hipótese não, existiam outras hipóteses de tutela de evidência. Mas vamos lá. Então, na cautelar, eu tinha lá que provar fumos e perico. Beleza. Tutela antecipada, prova inequívoca da verossimilância da delegação e uma das hipóteses do inciso primeiro ou segundo, além de ter que comprovar também a reversibilidade da medida. Bom, o CPC 2015 facilitou o entendimento. Por quê? Porque unificou os requisitos, unificou os pressupostos de concessão dessas tutelas de urgência. Se são espécies do mesmo gênero, tutela cautelar e tutela antecipada, por que ficar nessa história de prova inequívoca da verossimilância da delegação? Não, hoje é o seguinte, fumos e perico. E a tutela antecipada, além do fumos e perico, você tem que demonstrar a possibilidade de reversibilidade da medida. Perfeito? Na verdade, tecnicamente falando, não é reversibilidade da medida, é reversibilidade dos efeitos da medida. O magistrado, ao conceder uma tutela antecipada, ele tem que verificar o seguinte, olha, eu estou concedendo essa tutela antecipada com base em um juízo superficial de cognição, com base em um juízo de probabilidade. Ou seja, lá na frente, eu posso chegar à conclusão que o autor não é merecedor dessa tutela antecipada. Eu posso julgar improcedente o pedido do autor. E aí, eu preciso saber se essa medida que eu vou conceder hoje, ela é capaz de voltar, de permitir o retorno ao status quo. Daí, esse requisito da reversibilidade. Bom, já falo para vocês que, de muito tempo já, há muito tempo, existe um entendimento pacificado, inclusive na jurisprudência, de que esse requisito da reversibilidade, de que a exigência desse requisito da reversibilidade para a tutela antecipada, ele pode ser flexibilizado. Em determinadas situações, dependendo dos valores que estão em jogo, esse requisito pode ser flexibilizado. Por exemplo, um exemplo que acontece aqui, todo dia, você ingressa com a ação para, buscando a condenação de um plano de saúde, fazer uma determinada cirurgia. Quando você pede a tutela antecipada, é para quê? Para fazer a cirurgia. Depois de feita a cirurgia, tem como voltar atrás? Não tem. Você pode até sustentar que a tutela seria reversível na medida em que o plano de saúde poderia cobrar, cobrar isso, o que já é polêmico. Você saber realmente o que é reversível e o que é reversível é polêmico, porque a parcela da doutrina já fala o seguinte, pegar o Humberto Eldoro Júnior, por exemplo, já fala o seguinte, olha, se você precisa submeter o réu a um penoso procedimento para que ele possa, de conversão em perdas e danos, para que ele possa cobrar judicialmente aquilo que ele fez, essa tutela não é reversível, ela é irreversível. E existem outros tuteladores que entendem o seguinte, não, na verdade, se você consegue converter em perdas e danos, é porque a tutela é reversível. Exatamente, só que tem um detalhe, e se o autor não tiver condições financeiras para o imposto suficiente? Aí é reversível, concorda? Porque aí é reversível. O cara já chegou, assistência judiciária gratuita, já não tem condições, aí você determinar a realização de uma cirurgia, é claro, é lógico que aquela tutela é irreversível. Não está presente o requisito da reversibilidade, concordam? Não está presente, mas, diante dos valores que estão em jogo, diante dos valores que estão em jogo, direito à vida e grana, patrimônio, o juiz pode conceder. Esse é um entendimento pacificado já em nossos tribunais. Bom, manda. Rádio, Obrigado. O que acontece? O código tem mesmo essa norma fundamental, esse princípio inspirador da não surpresa, não é isso? Vamos lá dar uma olhadinha? Então, artigo 9º do CPC, a garantia da não surpresa, que fala o seguinte, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. O senhor acabou de dizer, foi isso? Aí, no parágrafo único que temos lá, o disposto no caput não se aplica, já colocou como exceção, a tutela provisória de urgência e as hipóteses de tutela de evidência, previstas no artigo 311. E tem lá também a questão da monitor e tal. Mas, enfim, o que interessa para nós aqui, perceba o seguinte, que o código traz essa norma inspiradora, esse princípio norteador, mas ele mesmo já coloca como exceção as tutelas provisórias, seja de urgência, seja de evidência. Ou seja, o juiz, estando presente os pressupostos de concessão, ele não pode, não é faculdade, ele deve. Estando presente os pressupostos de concessão de uma tutela provisória, não é faculdade do juiz conceder, é poder dever mesmo de conceder. E essa decisão, esse pronunciamento judicial, que não julga uma tutela de urgência, ele é agravável. Muita gente tem essa dúvida, né? Olha, eu pedi, justifiquei que eu preciso, para quando? Para ontem. E o juiz fala, não, vou decidir na audiência. Não, espera aí, vou decidir na audiência, não, eu preciso de um não agora que eu preciso levar isso para o tribunal. Vou decidir após a oitiva do réu. A oitiva do réu, quando? No nosso, o tempo do cliente não é o mesmo tempo do processo, não é isso? Então, essa decisão, ela é agravável. Inclusive, existe um enunciado do Fórum Permanente de Processores Civis, do FPPC, que fala sobre isso. Fala, não, essa decisão que afasta, o que posterga o pronunciamento de se vai conceder ou vai negar, tal, ele é agravável para o instrumento. Mas, enfim, eu mencionei essa questão dos pressupostos de concessão das tutelas de urgência e tal, porque, e aí eu vou começar a focar um pouquinho mais em tutela de urgência, tá? Pelo seguinte, o CPC de 73, ele conseguiu resolver... Depois da inserção do parágrafo sétimo, no artigo 273, um problema que realmente acontecia na prática, que era o seguinte. O camarada precisava de uma... Uma sustação de protesto. Só queria entrar com essa ação lá no sul. Aí lá no sul, todo mundo lê Ovidio Batista. Aí vamos imaginar aqui que o Ovidio Batista entendesse que aquele tipo de provimento que ele queria não era satisfativo. Era acautelatório. Não tinha natureza satisfativa. Então não era tutela antecipada. Era caso de cautelar. E o cara ingressou, o advogado ingressou com uma tutela antecipada. Com uma ação postulada de tutela antecipada. Pô, precisava da decisão pra quando? Pra ontem. Aí o juiz ia lá, ele lia Ovidio Batista e falava, não, isso aqui não é caso de tutela antecipada. Isso aqui é caso de tutela cautelar. Determina uma emenda inicial. Todo mundo aqui sabe que, dependendo em se tratando de tutela de urgência, uma decisão dessa equivale à denegação do direito já, né? Bom, aí esse advogado, ele aprendeu. Olha, então quer dizer que sustação de protesto é caso de tutela cautelar e não tutela antecipada. Aí ele precisou pedir uma sustação de protesto em Minas, onde todo mundo leu Humberto Eudoro Júnior. E Humberto Eudoro Júnior já entende o inverso. Aí o juiz lá chegou e falou, não, isso aqui não é caso de tutela antecipada, não é caso de cautelar. E o cara ficava doido. O que eu vou fazer então agora, a partir de agora? E aí, o parágrafo 7, 1, 2, 3, 3, acabou com o problema. Porque ele falou o seguinte, olha, existe uma fungibilidade entre essas tutelas de urgência. Só que o código lá, ele falava o seguinte, olha só. Se o autor, a título de antecipação de tutela, se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar. Beleza. Percebam que o dispositivo, ele fala em, se o autor, a título de antecipação de tutela. Ele ia pedir antecipação de tutela, só que ele se confundiu e a natureza era cautelar. O juiz poderia conceder a cautelar. Percebam que aquilo que satisfaz e aquilo que a cautela, é muito fácil de você diferenciar aqui, no plano acadêmico. Na prática, existem várias situações, são situações nebulosas, que ficam numa linha ali, numa zona meio nebulosa. E você não sabe se está acautelando ou se está satisfazendo. Percebem isso? Ação visando suspender, anular uma assembleia. Anulação de uma assembleia. Aí você quer uma decisão para suspender os efeitos da assembleia. E aí, o que é isso? Cautelar? Satisfativa? Não sei. Qualquer um que consegue defender qualquer uma das duas hipóteses. Então, o código, ele acabou acabando. Quando foi inserido esse parágrafo 7, 273, ele sinalizou com a possibilidade de acabar com o problema. Só que aí começou uma nova guerra. Vem cá, essa fungibilidade é só da tutela antecipada para cautelar ou é uma via de mão dupla? E aí, a jurisprudência foi pacífica nesse sentido, que é, pelo menos, as últimas jurisprudências no código de 73, nos últimos anos, dos tribunais superiores, dos tribunais partos, pacífica no sentido de que a fungibilidade, e a doutrina também, pacífica no sentido de que a fungibilidade era uma fungibilidade de mão dupla. Tanto tutela cautelar para tutela antecipada e de lá para cá também. Mesma coisa. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje a gente tem um problema. Qual o problema? O legislador, ele unificou os pressupostos de concessão. Fumos e perigo. Só que, ao invés de manter um procedimento único para as tutelas de urgência, um procedimento único para tutela cautelar e para tutela antecipada, ele definiu procedimentos diferentes para as tutelas cautelares e antecipadas antecedentes. E somente, e com efeitos diferentes, com prazos diferentes. Ou seja, a parte, ela precisa saber o que ela está fazendo. Ela precisa saber qual tipo de tutela que ela está postulando, até para saber qual tipo de procedimento que ela vai adequar. Qual tipo de procedimento que ela vai seguir. Questão de segurança jurídica mesmo, previsibilidade. E, quando nós vamos analisar o artigo 305 do CPC, que é o artigo que fala da tutela cautelar antecedente, no parágrafo único, ele fala o seguinte, caso entenda que o pedido a que se refere, o caput, tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303. O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, olha, se você ingressar com o pedido de tutela cautelar, e o juiz entender que não é caso de tutela cautelar, é caso de tutela antecipada, ele vai observar o artigo 303, que fala da tutela antecipada. Beleza. Só que, se vocês forem pegar para analisar o código, essa parte aqui do livro 5, que trata, do livro 5, da parte geral, que trata da tutela provisória, vocês vão perceber o seguinte. Eu tenho o livro 5, intitulado tutela provisória. Esse livro 5, ele é subdividido em três títulos. Título 1, disposições gerais. Título 2, tutela de urgência. Título 3, tutela de evidência. Só tem esses três títulos. O único título que é subdividido em capítulos, é o título da tutela, é o título 2, né? É o título da tutela de urgência. E esse título é dividido em três capítulos. Disposições gerais, procedimento da tutela antecipada em caráter antecedente, e procedimento da tutela cautelar em caráter antecedente. Esse dispositivo que eu acabei de ler para vocês, está aqui, ó. No capítulo 3, do título 2. Quando fala da tutela cautelar em caráter antecedente. Se você procurar aqui no código, não vai achar nenhum outro dispositivo que fale da fungibilidade da tutela antecipada para tutela cautelar. Só da cautelar para tutela antecipada. E aí? Está valendo ainda aquela mesma fungibilidade que a gente tinha no código de 33? Ou não? Por que o legislador inseriu esse dispositivo ali? Especificamente ali. Onde ele trata especificamente e somente da tutela cautelar em caráter antecedente. Por quê? Não era melhor que ele tivesse colocado nas disposições gerais? Ou das disposições gerais da tutela de urgência? Ou das disposições gerais da tutela provisória? Será que isso foi um deslize técnico? Ou foi realmente a intenção do legislador? Bom, eu acho que pode ter sido uma impropriedade técnica, mas o fato é que a jurisprudência já tinha pacificado esse entendimento e a doutrina também de que a fungibilidade dessas tutelas de urgência é uma via de mão dupla. Tanto da tutela cautelar para a tutela antecipada, quanto da tutela antecipada para a tutela cautelar. E a própria doutrina vem criticando esse posicionamento. E falando, olha, vamos manter o sistema porque é o melhor entendimento. E me parece que é aquilo que realmente a jurisprudência vai manter. Tá joia? Tranquilo? Então vamos lá. Quando eu estou falando aqui, comecei a falar em tutela antecipada antecedente, tutela cautelar antecedente. O que é isso, hein? O que acontece? Só para a gente relembrar, né? Tutela provisória, com vontade. Tutela provisória, gênero. Tutela de urgência, tutela de evidência, espécies. A tutela de urgência, ela se subdivide em tutela cautelar e tutela antecipada. As tutelas, as tutelas de urgência, a tutela de evidência não. As tutelas de urgência podem ser antecedentes ou incidentes. Essa classificação diz respeito ao momento de postulação. Ou seja, você está postulando aquela tutela de urgência antes de você formular o pedido principal ou depois de já formulado o pedido principal. Ou seja, se você vai formular um pedido de tutela de urgência, seja cautelar, seja antecipada, quando já existe o pedido principal nos autos, essa tutela é uma tutela incidente. Quando você vai postular uma tutela de urgência e você ainda não formulou o pedido principal, essa tutela é uma tutela antecedente. Não confundam antecedente com antecipada. Muita gente faz confusão. Tutela antecipada é a natureza dela, a natureza satisfativa. A antecedente é o momento de postulação, antes de formular o pedido principal. Ah, mas e aquilo que a gente vê normalmente na prática, que já existia lá no código passado e tal, que você faz a petição inicial e já no bojo da petição inicial você formula o seu pedido de tutela antecipada ou tutela cautelar? Essa tutela é o quê? Antecedente ou incidente? Incidente. Por que incidente? Porque você está tomando como parâmetro a existência do pedido principal já formulado nos autos. Tranquilo? Bom, como eu disse para vocês, o livro 5 que trata a tutela provisória, ele é dividido em três títulos. Nós vamos trabalhar com o segundo título, que é o título da tutela de urgência. É o único título que é subdividido em capítulos. Primeiro capítulo, disposições gerais. Ou seja, as disposições serão aplicadas tanto à tutela cautelar quanto à tutela antecipada. Segundo capítulo, tutela antecipada em caráter antecedente. Terceiro capítulo, tutela cautelar em caráter antecedente. Bom, a primeira dúvida que surge é a seguinte, vem cá, e cadê as tutelas incidentais? Foi a primeira dúvida quando a pessoa começou a estudar o código. Espera aí, a gente está falando de tutela antecedente? Beleza, mas cadê as tutelas de urgência incidentes? Bom, a princípio não existe previsão expressa, não existe uma previsão de um procedimento próprio para as tutelas de urgência incidentais. Então, ao que tudo indica, é que o pedido dessas tutelas será feito de forma menos formal. Por meio de petição, vai ouvir a outra parte. Se, na verdade, já estiverem presentes os pressupostos, o juiz vai conceder sem ouvir a outra parte. Mas o que causa dúvida mesmo são esses procedimentos da tutela cautelar e tutela antecipada em caráter antecedente. E aí eu gostaria de entrar um pouco nesse assunto com vocês. Vou pegar aqueles pontos principais, porque é isso que gera bastante confusão. Vamos lá. Vamos começar pelo artigo 305, que fala do procedimento da tutela cautelar requerido em caráter antecedente. Por que alguém ingressaria com uma tutela cautelar ou uma tutela antecipada em caráter antecedente? Por quê? Ora, porque, às vezes, a urgência é tamanha que eu não tenho tempo para formular o pedido principal. Eu não tenho tempo para elaborar a petição inicial como eu devo realmente elaborar. Todo mundo aqui sabe que a petição inicial deve ser formulada de forma técnica, de forma minuciosa, e já deve vir acompanhada com os documentos necessários à propositura da ação. E se você não tivesse documentos em mãos? Lembrando que aquele pedido ali, ele vai ser analisado, vai ser julgado com base em cognição exaoriente, com base em um juízo de certeza. Ao passo que a tutela de urgência, a tutela cautelar, a tutela antecipada, será analisada com base em um juízo de probabilidade. Então, é muito mais fácil você conseguir comprovar aquilo que você precisa ali na tutela cautelar antecedente, na tutela antecipada antecedente, do que aquilo que você realmente precisa comprovar na sua petição inicial mesmo, no seu pedido principal mesmo. Então, vamos imaginar que vocês precisam entrar com uma ação e que os documentos não estão com vocês, estão com auditoria, com contador, e aí vocês buscam uma tutela cautelar antecedente. O artigo que trata dessa petição inicial da tutela cautelar antecedente é o 305, que fala o seguinte, a petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva a segurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A petição inicial que trata da ação cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento. O que é isso? Ora, a lide e seu fundamento é, na verdade, a sua causa de pedir mesmo lá da ação do pedido principal. Você precisa mostrar, a gente não pode esquecer que é o primeiro contato que o magistrado está tendo com aquela demanda. E o pedido principal não foi formulado. O magistrado não sabe nem do que ele se trata. Então, ele deveria, ele tem que ter elementos, né? É lógico que não é uma copia e cola do seu pedido principal, da sua causa de pedir e tal, mas apenas uma indicação, olha, o meu pedido principal vai ser esse, meus fundamentos são esses, para que o juiz, pelo menos, possa ter noção se ele é competente para processar e julgar aquela medida, se existe interesse, legítimo interesse processual mesmo, né, condições da ação, para manejar aquela medida, se as partes são legítimas. Então, a lide e seu fundamento tem esse objetivo. E aí, o código fala a lide e seu fundamento, depois fala a exposição sumária do direito. Exposição sumária do direito que se objetiva a segurar. O que é isso? Dentro do contexto das tutelas provisórias, o que é isso? É o Fumos Boniúris. Exposição sumária do direito que se objetiva a segurar. E perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O que é isso? Perículo em mora. Beleza. Comprovou isso daí? Eu vou direto para o que interessa aqui para mim, tá? Porque ali a gente tem uma previsão de que o réu será citado para no prazo de cinco dias contestar. Mas, espera aí, prazo de cinco dias contestar o quê? Contestar o pedido cautelar. O réu é citado para contestar o pedido cautelar. Vejam que a gente tem aqui um procedimento cautelar. Não existe mais processo cautelar, mas existe o procedimento cautelar. O pedido de uma tutela cautelar antecedente dá início a um procedimento cautelar, onde vai ter uma contestação do réu para aquele procedimento cautelar. Se o réu precisar produzir alguma prova, ele já vai falar na própria contestação do que ele precisa produzir. Se precisar de audiência, vai ter uma audiência. Para o procedimento cautelar, é um procedimento cautelar. Mas, o que é interessante aqui, que eu acho que chama mais atenção, é o artigo 308, que fala o seguinte. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar. Não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Claro, porque, afinal de contas, as custas já foram pagas, quando ingressou a tutela cautelar antecedente. Mas, o que é interessante, ele fala o seguinte. Olha, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Na sistemática do código passado, você tinha o processo cautelar antecedente. Ou seja, o processo principal nem tinha sido ajuizado. Aí, você conseguia cautelar. Você tinha que cumprir um prazo de 30 dias. Pra ajuizar o processo principal. O prazo de 30 dias contava de quando? De início quando? Na efetivação da medida. E isso daí, muita gente se confunde. Ah, é da concessão da medida? Não, não é. É da decisão que determina o cumprimento? Não, não é. É da juntada aos autos do comprovante de cumprimento da medida? Não, não é. Na verdade, esse prazo, ele era da efetivação da medida. A medida cautelar é o quê? É um bloqueio de conta corrente? No dia que bloqueou, a conta corrente está contando ali. Né? Então, hoje, é a mesma coisa. Efetivou a medida, tem 30 dias. 30 dias úteis para formular, nos mesmos autos, o pedido principal. Se, por um acaso, a medida for concedida hoje, e era a busca e apreensão de um carro, busca e apreensão cautelar de um carro, e não achou o carro, vai achar o carro daqui a seis meses, qual o prazo para formular o pedido principal? 30 dias contados, daqui a seis meses. Conta a data da efetivação. E se não formular o pedido principal? O que acontece? Cessa a eficácia da medida. Em outras palavras, acaba o efeito da cautelar. Extingue o efeito da medida cautelar. Pô, mas peraí. Qual o problema de extinguir o efeito da cautelar? O problema é o seguinte, ó. 309 fala o seguinte, cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se, inciso primeiro, o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. O autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. Beleza. O que a gente acabou de falar. Aí vem o problema, parágrafo único. Se, por qualquer motivo, cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado a parte renovar o pedido, salvo sob o novo fundamento. Ou seja, cessou a eficácia, você não pode renovar o pedido, a não ser que você tenha novo fundamento. E novo fundamento significa nova causa de pedir para aquela cautelar. E vou falar para vocês, né, vocês sabem muito bem que você arranjar uma outra causa de pedir para postular a mesma medida, assim, é difícil. Difícil. Naquele exemplo aqui, a Rose 2 estava dilapidando o patrimônio. Lembra? Eu consegui. Qual que era o perículo em mora? Bom, o Fumos, naquele caso, era, você está aqui, ó, o e-mail aqui, o contrato que a gente fez, né, está aqui ela falando que não vai me pagar, tal. Esse é o Fumos. Probabilidade de existência do direito. Isso daqui tem que ser mais pesquisado no processo. Mas e o perículo? Não, o perículo está comprovado. Está aqui, ó, ela está dilapidando o patrimônio. O perículo em mora. Bom, é... Se por um acaso era uma cautelar antecedente, consegui a cautelar e não respeitei esse prazo de 30 dias. Se sou eficaz. E agora, o que eu faço? O que eu vou inventar agora? O que eu vou inventar agora? Perceberam? Não tenho o que inventar. A situação é a mesma. Esse exemplo que eu dei. A não ser que ela tente ausentar-se furtivamente. Era uma das hipóteses de tutela cautelar no código passado. Bom, bem, aí eu tenho o mesmo problema da vida, mas eu tenho um outro perículo em mora para poder justificar a concessão daquela medida. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem um caso que eu acho que é interessante a gente enfrentar aqui, que é o seguinte. Como que... Então, vamos lá, né? Se a gente pegar aqui o fio da meada, tutela cautelar antecedente, o que você tem que se atentar ali é a formulação do pedido principal. Porque, se você não fizer isso no prazo, cessa a eficácia da medida. Cessou a eficácia da medida, você não pode renovar o pedido pelo mesmo fundamento. Vai ter que arranjar outra causa de pedir. E aí, meus amigos, a gente vai ter que inventar a desculpa para o cliente, né? Porque você chegar para o cliente e falar que você perdeu algo que ele precisava em função de um deslize técnico, né? É aquela história, né? Eu acho que um erro de natureza material, acho que você consegue até explicar. Agora, um erro de natureza processual, você não consegue explicar. Bom, e se por um acaso a medida, ela se desdobrar em vários atos? Se a ordem judicial, para que concedeu a medida cautelar, determinar vários atos? Conseguiu entender? A medida cautelar, ela se desdobra em vários atos. Por exemplo, o juiz concedeu bloqueio de conta corrente, quebra do sigilo telefônico e indisponibilidade de um imóvel. Em medida cautelar, se desdobrou em três atos. E, obviamente, esses três atos não vão ser efetivados no mesmo dia. A partir de quando começa a correr o seu prazo? O que vocês acham? Não, primeiro. Intuitivamente, todo mundo fala que é do último. Porque é intuitivo mesmo, né? Se é o mesmo comando judicial, ele só vai estar completo quando? Quando for o último. Mas não é. O STJ já firmou esse entendimento há muito tempo atrás. E, aparentemente, tem tudo para manter esse entendimento. De que, quando a medida cautelar se desdobrar em vários atos, o prazo para a formulação do pedido principal conta do primeiro ato construtivo, e não do último. Essa é uma questão que vale a pena vocês anotarem aí e lembrarem disso. E é uma questão que você não encontra normalmente nos manuais e nos livros e tal. Oi? Isso é um problema, tá? Isso daí é um problema. Por quê? Porque você teve aí alguns juizados que estavam, não aqui, aqui tudo útil, né? Opa, aqui tudo corrido, né? Tudo corrido. Mas você teve aí alguns juizados que começaram a assinalar a possibilidade de utilizar o dia útil e tal, mas tudo corrido. Tudo corrido. Exatamente. Exatamente. Que absurdo, né? Que absurdo. Mas vamos lá. Eu acho que o que era interessante da tutela cautelar antecedente era isso. Agora, o procedimento da tutela antecipada antecedente, ela cria aí vários problemas, né? Vários problemas. E começa lá pelo artigo 303, que fala o seguinte. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da LIDE, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Vamos lá. Em resumo aqui, você pode fazer uma petição só pedindo a tutela antecipada. E essa petição, a exemplo que acontece com a tutela cautelar antecedente, você também precisa falar para o juiz, olha, meu pedido principal vai ser esse, a causa de pedido vai ser essa, você vai indicar qual vai ser o seu problema principal. E vai falar qual a tutela antecipada que você precisa, é lógico que identificando lá o fumo e o perículo em mora, além, claro, da própria reversibilidade da medida. Bom, notem que esse procedimento aqui, tudo que eu vou falar agora para vocês, só se aplica à tutela antecipada antecedente e não à incidente. Perfeito? Bom, parágrafo primeiro. Concedida a tutela antecipada, a que se refere o caput deste artigo, concedida a tutela antecipada, a que se refere o caput, ou seja, tutela antecipada antecedente. Inciso primeiro. O autor deverá aditar a petição inicial com a complementação da sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. O juiz vai fixar prazo maior? Não vai, né? Então vamos trabalhar com 15 dias mesmo, né? O juiz não vai fixar prazo maior, pelo menos normalmente não, então nós vamos ter lá um prazo de 15 dias. 15 dias pra quê? Quando ele fala em aditar. Aditar é o quê? Formular o pedido principal, né? Juntando novos documentos, complementando a argumentação e tal. Ótimo. Então, vão acompanhando, hein? Se o juiz concede a tutela, concede a tutela antecipada, é a regra lá do próprio parágrafo primeiro, né? Concedida a tutela antecipada, ele te dá 15 dias pra você formular o pedido principal. Beleza. Parágrafo segundo. Não realizado o aditamento a que se refere o inciso primeiro do parágrafo primeiro, que eu acabei de ler pros senhores, o processo será extinto, sem resolução do mérito. Ótimo. Consegui a tutela antecipada. Não aditei o pedido principal no prazo, processo extinto, sem resolução do mérito, e, obviamente, se essa eficácia da tutela antecipada foi concedida. Beleza. Aí, o que me chama a atenção aqui é que, lá no parágrafo sexto, nós temos a seguinte redação. Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até cinco dias, sob pena de ser indeferida e do processo ser extinto sem resolução do mérito. Se o autor consegue a tutela antecipada, significa que a petição dele está boa, né? Ele tem 15 dias para editar. Se o autor não consegue a tutela antecipada, que a petição já não está muito boa, ele tem cinco dias. Cinco dias para quê? Mas cinco dias para quê? Mas emendar com o quê? Com o quê? O que vocês acham? O que acontece? Existe uma divergência doutrinária aí e eu não encontrei nenhum julgado sobre isso. Quando o código fala que você tem cinco dias para promover a emenda sob pena de indeferimento, alguns autores acham que é para você formular o pedido principal, que é o que eu acho também. Para você formular o seu pedido principal. E outros autores entendem que é para você consertar, ajeitar o seu pedido, melhorar o seu pedido de tutela antecipada para que ela seja concedida. E se ela for concedida, aí você vai ter 15 dias para aditar. Eu acho meio estranho esse raciocínio, vou ser sincero. Eu prefiro o entendimento de que se for negado, eu já tenho que vir com o pedido principal. Porque senão, quer dizer que o juiz vai ficar, ah, não, negou, aí eu tenho que, vai ficar me dando chance para completar, ficar pedindo, entenderam? Mas, enfim, se isso acontece hoje comigo, eu vou no gabinete perguntar com o entendimento. Tem alguma outra solução? Não tem. Não, exato. E aí, o pedido, exato. Para saber, porque, percebam que é o tipo de coisa que os tribunais vão ter que se manifestar sobre isso. E não se manifestaram. E tem um detalhe, tá? Sobre isso, vou falar um pouquinho mais para frente. Vou andar aqui e depois eu volto nesse detalhe que eu vou falar para vocês. andar mais um pouquinho. Bom, aí, nós temos lá, oi, claro, é o 303. Ó, 303, parágrafo primeiro, inciso primeiro, parágrafo segundo e parágrafo sexto. Foram os dispositivos que eu trabalhei com vocês. Oi? 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 Pelo código. Ele fala assim, concedida, ó, concedida a tutela antecipada que se refere o caput desse artigo, o autor deverá aditar. Só que, nesse caso aqui, da sua ciência, exatamente. Não da efetivação, como é da tutela cautelar, é da ciência. Da data que você tomou ciência daquela, 15 dias. Se for denegada, para as de 5 dias. 5 dias. É. É. Exatamente, nessa não concessão. E aí, olha só, o parágrafo quinto, ele traz um dispositivo também que é, no mínimo, curioso, né? O autor indicará na petição inicial ainda, parágrafo quinto, 303. O autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput desse artigo. Qual é o benefício previsto no caput do artigo? A possibilidade do tema antecipado antecedente e posterior do ditamento. Pô, mas eu preciso avisar que eu estou fazendo isso? Eu fiquei me perguntando por quê, né? Parece que é até uma forma de proteção tanto para o juiz quanto para as partes, né? Porque, o que eu posso imaginar? Às vezes, o juiz pode se deparar com uma petição inicial que a gente sabe que não existem, que existem muitas petições iniciais às vezes que você vai ler e não consegue entender o que que está se falando ali. De repente, é uma situação dessa. O juiz lê e ele não consegue entender se já está sendo formulado ali o pedido principal ou se é só o pedido do tutelo antecipado. Então, ele já manda ali logo colocar como requisito a petição inicial do tutelo antecipado antecedente a necessidade da parte de cá. Olha, aqui eu estou só pedindo do tutelo antecipado antecedente. Ou seja, eu ainda vou aditar o pedido. A ideia me parece que é essa. Uma proteção, porque às vezes a parte queria só já formulou o pedido todo ali e o juiz vai determinar a emenda ainda. Então, quer dizer, eu acho que é uma segurança para todos. Mas, oi? Não sei te dizer, sinceramente. eu acho o seguinte, eu acho que pode ser um instrumento bem útil. Mas, acho, isso eu acho. Mas, o que acontece? Eu estava conversando com um amigo meu, que é assessor do tribunal, ele está me falando que começou a chegar agora para eles uma ou outra tutela de urgência antecedente. Uma vez. Uma vez. Uma vez. quer dizer, mas, o que acontece? Eu acho que a gente tem uma certa resistência a tudo que é novo. Você precisa mesmo de um tempo de maturação mesmo. Então, até para se acostumar com isso. Porque, perceba o seguinte, o que eu tenho feito? Quando a minha tutela, quando a minha necessidade consegue comportar o tempo que eu demoro para fazer a petição inicial com tudo, eu já peço de forma incidente. Então, isso daqui é para aquelas hipóteses em que você realmente não pode esperar. Só que tem um detalhe, que é a questão da estabilização da tutela antecipada, que eu vou falar agora. E esse é um negócio que a gente precisa realmente começar a abrir o olho para isso. Eu vou explicar por quê. Olha só. Olha o que fala o 304. A tutela antecipada concedida nos termos do 303, tutela antecipada antecedente, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Parágrafo primeiro. No caso previsto no CAPT, o processo será extinto. Beleza. A tutela antecipada concedida nos termos do 303, torna-se estável. Parágrafo primeiro. No caso previsto no CAPT, o processo será extinto. Que tipo de extinção é essa? O que é a estabilização da tutela antecipada? É uma técnica processual para penalizar a sanção do réu. É isso. Uma técnica processual para penalizar a inércia. Penalizar a inércia do réu. O réu tem que agravar. Aliás, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, se é agravo mesmo. Mas tem que agravar para evitar a estabilização. O que o código fala? Olha, você entrou com a tutela antecipada no antecedente. Conseguiu a estabilização? Conseguiu. O réu tem que agravar. Se ele não agravar, o processo acaba ali. Quando ele fala em a tutela se torna estável, ele está dizendo isso, que o processo acaba ali. Isso significa que aquela tutela antecipada que você conseguiu, ela vai continuar surtindo efeito. E o processo acaba. Vai ser extinto. Mas não fala que tipo de extinção. Que tipo de extinção que é, vocês acham? Eu acho, eu acho que é extinção com resolução do mérito. Embora eu seja a vota vencida. Já deixo isso claro para vocês. Por quê? Porque muita gente acha que a extinção é sem resolução do mérito. porque na verdade você não teria ali um julgamento de mérito para fazer a gente digita e tal. E eu já falo o seguinte, falo assim, espera aí, uma decisão que extingue o processo sem resolução do mérito não tem a aptidão de projetar seus efeitos para fora do processo. Então, para mim, teria que ser uma extinção com mérito, com resolução do mérito. Mas tudo bem, vamos ao que interessa. Então, pelo código, a gente teria esse fenômeno da estabilização do tutela antecipada. Foi meio copiado lá do direito francês e tal. Mas, enfim, o que causa estranho, no mínimo, uma certa estranheza, é que o código fala que essa decisão se torna estável se da decisão que conceder não for interposto o respectivo recurso. O respectivo recurso agrava de instrumento. Se vocês pegarem toda a movimentação legislativa, de reformas legislativas, nas últimas décadas, nós tivemos um movimento para diminuir a interposição do agrava de instrumento. Não é isso? Claro. Aí vem o código e fala assim, não, se você tiver um tutela antecipado contra você, você tem que agravar. Porque se você não agravar, o processo estabiliza. Beleza, e se eu não agravar e contestar, o processo estabiliza? Ocorre estabilização? O tutela antecipado. Ingressei com uma ação contra você. O juiz me concedeu o tutela antecipada. O tutela antecipado para quê? Não sei. Para me reintegrar no imóvel, para tirar meu nome da SPC. E aí você não agravou. E aí? Mas você contestou. Estabiliza ou não estabiliza? Pois é. Se estabilizar não é ofensa ao princípio do contraditório, da ampla defesa. Exatamente isso que você está falando. Estabiliza. O processo acaba ali mesmo e o que você tem estabilizado são os efeitos daquela tutela antecipada que foi concedida. Você não conseguiu o que você queria, você é autor, é isso que você vai ter. Estabilizado no tempo, durante um período. Aí depois a gente vai conversar sobre isso. Mas o que você tem que entender é esse fenômeno da estabilização da tutela antecipada ocorre quando você consegue a tutela antecipada, você é autor, consegue a tutela antecipada e o réu não agrava, não interpõe recurso cabível. O processo acaba. É extinto. O próprio código fala, 304, de novo, quer ver? Só rapidinho, desculpa, perdão. A tutela antecipada concedida nos termos do 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Parágrafo 1º. No caso previsto no caput, o processo será extinto. Em resumo, nós temos hoje a possibilidade de um processo terminar com três, quatro meses. você conseguiu o que você quer, a outra parte não agravou, acabou. Alguns ordenadores falam, não, mas não tem que ser necessariamente o recurso de agravo. Pode ser contestação, pode ser uma petição dizendo que não quer que estabilize. Pois é. Só que tem um detalhe, o anteprojeto do código, antes do código entrar em vigor, o anteprojeto do código falava exatamente assim, a tutela antecipada concedida nos termos 303 torna-se estável se dá a decisão que a conceder não for manejada uma impugnação ou se ela não for impugnada. Falava em impugnação. Ou seja, não entrou em vigor assim. Tiraram a impugnação e colocaram recurso. Deixando nítida a intenção do legislador de falar o seguinte, se você não agravar ela vai estabilizar. Beleza. E se o agravo não for admitido? E se o agravo for intempestivo? Quer dizer, a gente começa a criar problemas e a jurisprudência não falou nada sobre isso. E tem um detalhe, se vocês pararem para pensar, eu sempre vou ter que aditar o meu pedido, eu sou autor, eu vou sempre ter que promover o aditamento antes de saber se a tutela vai estabilizar ou não. O que é uma sacanagem, não é? Porque eu poderia muito bem saber se vai estabilizar ou não. Se estabilizou, beleza. Se não estabilizou, aí sim, eu fumo o meu pedido. É, só vocês pararem pensar o prazo para a interposição do agravo é de 15 dias. O prazo para o aditamento é quanto? 15 dias. No caso de concessão da medida, só que o meu prazo para aditar vai sempre começar antes, vai começar a fluir antes do prazo do agravo. Claro, eu sou autor de uma tutela antecipada, eu estou esperando a tutela antecipada ali no cartório, não é? Estou despachando com o juiz. Na hora que o processo voltar do gabinete, deixa eu ver o processo, doutor, tem uma decisão aqui, vai ter que tomar ciência. Deletíssimo juiz, ciente de decisão de florestal, dietal, tomei ciência ali mesmo. Meu prazo começou ali de 15 dias. Agora, vai ter que cumprir a medida, esperar o mandado ser juntado aos autos para contar os 15 dias para a interposição do recurso de agravo. Ou seja, meus 15 dias para aditamento vai terminar antes dos 15 dias para a interposição do agravo. Eu vou ter que aditar, de qualquer maneira. Eu já acho que se tivesse um prazo maior para o aditamento seria melhor. Ou contar o aditamento depois do prazo de interposição do agravo seria melhor também. Bom, a gente vai avançar nesse tema e aí, depois, se a gente quiser trabalhar aí algumas perguntas, não tem problema não. Mas vou avançar para vocês verem que tem muita coisa para falar aqui. vou pegar aqui só para pegar a linha de raciocínio de novo. A tutela antecipada concedida nos termos 303 torna-se estável se da decisão que é conceder não for interposto o respectivo recurso. Parágrafo primeiro, no caso previsto no caput o processo será extinto. Parágrafo segundo, qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Qualquer das partes poderá demandar a outra, ou seja, poderá ingressar com uma ação para poder alterar aquilo que está estabilizado. Vamos chamar isso daqui de ação de modificação, pode ser? Para a gente ficar, mas não ficar, alterar, vamos chamar de ação de modificação de tutela antecipada estabilizada. Parágrafo terceiro, a tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo segundo. Parágrafo quarto, qualquer das partes poder requer o desarquivamento dos autos, beleza, pouco importa. Parágrafo quinto, o direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada prevista no parágrafo segundo desse artigo, extingue-se após dois anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo nos termos do parágrafo primeiro. Em resumo, estabilizou a tutela antecipada? Estabilizou. Agora, eu só posso modificá-la por uma ação, uma ação de modificação que pode ser proposta ou pelo autor ou pelo réu no prazo de dois anos. Tranquilo? Parágrafo sexto, cereja do bolo, Parágrafo sexto, a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes nos termos do parágrafo segundo desse artigo. Tem uma decisão, tutela antecipada, estabilizou, porque a parte não gravou, acabou o processo. Ótimo, o processo acabou em dois meses, três meses. Agora, tem aqueles efeitos daquela tutela antecipada estabilizados no tempo. vai ficar estabilizado para sempre? Depende. Eu tenho dois anos para ingressar com uma ação de modificação para rever aquilo ali. Ou eu ou o réu. E se ninguém entrar? Aí ninguém mais pode mexer em nada. Ou seja, aqueles efeitos da tutela antecipada que foi estabilizada se perpetuam no tempo. Ou seja, se tornam imutáveis. Qual o nome que se dá à imutabilidade em direito de processão civil? Não é coisa julgada, não? Pois é. O que fala o parágrafo sexto? A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por aquela decisão proferida naquele processo. Mas, espera aí, eu tenho uma decisão que deve ser proferida num processo que eu tenho prazo de dois anos para ingressar. Se eu não ingressei, acabou. Mas, sabe por que eles falam que não faz coisa julgada? Para não caber a decisória. Porque, senão, você teria dois anos mais dois anos. Agora, que é um fenômeno meio estranho, não é? Vocês não acham? Beleza. Agora, vamos imaginar o seguinte. E se eu faço um pedido de condenação dos senhores em dano material e dano moral? Ganhei os dois. Vocês só gravaram de um. Pode a estabilização parcial? Compreenderam? Fiz um pedido de dano moral e dano material. Ganhei os dois. Na hora de formular o recurso, por descuido ou por opção, vocês agravaram de um só. E aí? Então, pode a estabilização parcial? Esse é um ponto que os tribunais vão ter que se manifestar ainda. Querem um outro ponto? Está na hora já para encerrar. Querem um outro ponto? Imaginem que eu sou autor, vocês são réus. Consegui uma tutela antecipada. Vocês não agravaram. Estabilizou. A gente vai ficar naquela situação de incerteza, durante dois anos. Mas aí vocês resolveram ingressar com a ação de modificação. Agora, vocês são autores e não réus. Concordam? Na ação de modificação, vocês têm que trazer os fatos constitutivos do direito ou continuar apresentando fatos modificativos, impeditivos, extintivos do meu direito que era autor? Ou seja, o ônus da prova muda? Porque agora vocês não eram, não são, entenderam? Pois é, mas a gente está trabalhando naquela mesma hipótese, sobre aquela mesma situação. É curioso, eu não sei te dizer. Eu penso muito sobre isso. E vamos lá, vocês ingressaram. Vamos imaginar que aconteceu alguma situação que vocês precisaram entrar com essa ação de modificação com urgência. Aí vocês podem ingressar, pedir uma tutela antecipada nessa ação de modificação? Não. Minha pergunta é outra. Minha pergunta é outra. Você vai... Não, não. Minha pergunta é outra. Minha pergunta é a seguinte. Eu tenho a tutela antecipada estabilizada. Acabou o processo. Agora nós vamos... Vocês são réus, ingressaram com uma ação de modificação, que é a ação prevista aqui no código para você modificar aqueles efeitos estabilizados. Antes do prazo de dois anos. Tranquilo. Vocês podem pedir uma tutela antecipada nessa ação? É uma ação nova, gente. É uma ação autônoma. Então, você pode pedir. Pode pedir. Você não pode pedir uma tutela antecipada? Não. A sua tutela... Olha só. Então, você pode... Mas, sim ou não? Não é dentro. É outra ação. Uma ação autônoma. Você está entrando com uma outra ação e uma outra ação com uma outra ação para falar o seguinte, olha, essa tutela antecipada está estabilizada, essa tutela antecipada está estabilizada, eu quero modificar, alterar, ou reformar, ou reverter, ou revogar. Então, eu preciso de excurgência. Eu não posso esperar cinco anos para discutir isso no processo. Eu preciso modificar isso já. Então, eu posso pedir uma tutela antecipada. No caso de vocês, que eram os réus, não podem pedir uma tutela antecipada? Podem. sim. Pode, pode. Em outro processo, pode. Pode. Aí, eu pergunto o seguinte, e esse pedido pode ser feito de forma antecedente? Ué, pode ou não pode? Por que não? Existe vedação? Não existe. Se não existe vedação, vocês podem, concordam? Vocês poderiam... a tutela está estabilizada. Vocês nem iam mexer com isso. Daqui a pouco, aconteceu um fato que tornou, que trouxe uma urgência e vocês ingressaram com o pedido de tutela antecipada, antecedente, para reformar, para modificar os efeitos daquela estabilização que aconteceu no primeiro processo. E se o juiz conceder e eu não agravar? O que acontece? Pode acontecer isso? Pode, mas fica uma situação... Bom, então, assim, falei aqui para vocês, passei para vocês algumas das minhas dúvidas, que os tribunais não se manifestaram ainda. Eu penso muito sobre isso, estudo muito sobre isso. Assim, falei aqui superficialmente alguns pontos. Existem muitos outros pontos polêmicos, que não daria nem para tocar nesse assunto agora, são 20 para as 10. Mas é um assunto interessante. Eu acho que está tendo um tempo de maturação, para começar a utilizar esses novos mecanismos processuais e tal, porque as pessoas realmente não conseguem ainda entender isso direito. E é confuso mesmo, essa parte da... Você precisa entender a estrutura e tal para poder falar, não, eu vou entrar com uma tutela antecipada, antecedente, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e tal. A gente vai precisar de um tempinho de maturação mesmo. Bom, meus amigos, foi um prazer estar aqui hoje, mais uma vez, falando aqui na ESA, da Casa do Advogado. Espero que eu possa ter contribuído para algum entendimento de vocês acerca dessa urgência. A Daniela tem meu contato, depois se quiserem mandar e-mail e tal. E agora, a gente não se conhecia até hoje, porque Vitória é muito grande, a partir de agora a gente deve se encontrar nos fóruns da vida. Obrigado pela atenção de vocês até agora. Valeu. Obrigado. Obrigado.